Fala galera, eu tô aqui com o meu filho Davizão. Fala galera, beleza? Então gente, nós acabamos isso aí aqui no departamento Drive License em Miami. Seria o nosso Detran, né? Aí no Brasil. Vim aqui renovar a habilitação do Davizão, que eu tô indo pro Brasil pra ele ficar tranquilo e poder dirigir sozinho. É isso aí, garotão? Finalmente. Davizão fez aniversário essa semana, tá com 17 anos, ainda assim, pela lei, ele é considerado menor de idade. Porém, no Brasil, o menor de idade aí pode votar, com 16 anos, pode tudo e não pode dirigir. O que chega a ser um absurdo, porque o meu filho passou um ano dirigindo comigo do lado, que ali é que exige, pelo menos na Flórida, que ele fique um ano dirigindo do lado do pai. Não do pai, do maior de 21 anos. Maior de 21 anos, isso mesmo. Obrigado pela correção ao vivo aqui, gravando o meu vídeo. Muito obrigado, cara. Agora eu vou ter que gravar de novo. Não, vambora. Então gente, funciona assim. O conceito é muito simples. Quem melhor pra educar o seu filho e ensiná-lo a dirigir, respeitando o trânsito, respeitando as pessoas, entendendo que não é só o garoto aqui que comete bobeira. No trânsito, todos os dias, as pessoas te fecham, buzinam pra você, são ignorantes. E você vai ensinar o seu filho a saber dirigir pra ele e para o próximo, para o terceiro. Por quê? Porque você quer o bem do seu filho. Independente se ele está certo ou está errado, é melhor não se envolver jamais em um acidente e nunca ser imprudente. Então, com esse conceito, nos Estados Unidos, os jovens começam a dirigir com 15 anos de idade aqui na Flórida, tá bom? 15 anos do lado do pai, ou do maior de 21, e depois de um ano comprovado que ele tem habilitação, a drive-lice, ele pode tirar habilitação pra dirigir sozinho. Óbvio que tem os horários específicos, né? E depois de um ano se levar multa, tem nada. Se tiver uma multa... Ah, se tiver uma multa, ele perdeu. Então o conceito é muito simples. Então, prezenção. Um dos meus projetos de lei que eu vou colocar é que o menor, acima de 16 anos, acho 15 muito baixo, os Estados Unidos exageram. Mas é porque ele já tem experiência de caso. Mas o menor, acima de 16 anos, a gente tem que fazer a redução da maioridade penal criminal, porque já é homem pra escolher o presidente de um país, tem que ser homem pra assumir suas responsabilidades. Então, você jovem, vamos lutar junto pra que você se torne homem mais cedo. Não significa que você vai ser maior de idade pra beber, pra fazer coisa errada, mas pra poder escolher o presidente do seu país, o seu deputado federal, Luiz Miranda 2555, o seu presidente 17, esse é o quanto... E o mais legal, pra você poder dirigir, ter seu carrão, vocês têm noção quanto isso aqueceria a economia? Milhões de veículos sendo comprados pros jovens irem pras suas escolas, pros jovens poder ter a sua liberdade e começar a entender desde novo o que é sentir tono do seu nariz, um ano dirigindo do lado do papai, com 17 anos, que é o caso que ele fez aqui agora, por exemplo, se fosse no Brasil, ele já poderia começar a dirigir sozinho, antecipando esses dois anos, fazendo com que essa galera toda possa dirigir pra sua escola, ir pra biblioteca, estudar, encontrar com os amigos. Pensem na ideia, galera. Essa ideia é boa. Estamos juntos? Juntos somos mais fortes. Valeu. Obrigado, galera. Obrigado, galera.